E aí, feliz 2012, feliz 2012, feliz 2012 bem, te amo, feliz 2012, também te amo, que tenha muita saúde, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, Saúde! Uhul! Muita saúde, 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 muito tarde de trabalhar, a disposição, muito todo, muita alegria, Uhul! Uhuuu! Eeeeee! Sorocaba! Olha que coisa linda! Não, não pega, tá muito escuro Um pouquinho escuro Uhuuu! Não pega! Tá muito escuro Ah, que lindo! Uhuuu! Nossa casinha lá embaixo Uma Eta espérida Não pega cujo Um pouquinho de tênis Porque... Mara! Tô colando! Tô com muitaelma Tô colando, né? Tô colando! Tô colando! O que é isso? O que é isso? Olha que atrasse! O que é isso? 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 O que é isso?